Como é que você faz, Thiago, no teu caso? Eu acho, pô, o Joel pra mim é o maior especialista nesse assunto que tem, né? Tudo que ele fala pra mim eu absorvo na hora e não discordo, né? E assim, pra mim quando a gente fala de sonho, eu acho muito interessante que o sonho, ele é uma linha tênue entre a sua visão e uma utopia, muitas vezes, né? Então, enquanto vocês estavam falando sobre sonho, eu tava me questionando, né? Como que é quando eu penso, né? Quando eu tenho sonhos. E todo sonho que eu tenho começa com uma frase besta, mas é muito interessante, que é assim, olha que louco, na minha cabeça. Eu sempre falo, olha que louco. Todo sonho meu começa, nossa, olha que louco. É verdade, eu já ouvi você falar isso. Ele fala bastante, é. Toda vez que eu ponho, é porque geralmente é um sonho pra mim, né? É quase como um sonho, uma parada que... Imagina que louco você fala assim. Imagina que louco você, gente. Então é sempre assim. Quando eu falo isso, eu tô no âmbito de sonhos, né? Então eu falo, nossa, imagina que louco se a gente morasse aqui. Imagina que louco se a gente tivesse esse alcance da internet. Imagina que louco se a gente fosse sócio. Tudo isso. Né? Então, isso é que são sonhos. Só que tem isso que vocês acabaram de falar. Você nunca vai chegar num sonho se você não transformar isso num objetivo de fato, né? É... E aí vocês falando, eu também tô traçando um paralelo com o nosso momento na empresa. Que é o momento de... Vocês falaram de objetivos e de metas, né? Na verdade a gente tá falando de OKRs. É a mesma coisa. Os objetivos e os key results. Né? Então a gente tem os grandes objetivos que na minha opinião é a direção do negócio, né? A gente tem os... Que seria o objetivo que a gente tá falando. A gente tem os key results que seriam basicamente as metas que a gente precisa ir atingindo esses key results pra chegar no objetivo. E a gente tem algo muito interessante de metrificar que são os KPIs que as pessoas falam também que é no dia, na semana, a dietinha, quantos calores por dia e tal. Então acho que o conjunto dessas metinhas que vão acontecendo faz a gente chegar na nossa metona. O que é um KPI? Pra quem tá ouvindo a gente aqui. O KPI é um key performance indicator, né? É basicamente um indicador de performance chave e que seja mensurável pra que você possa entender que você tá na direção certa. Ou que tá na direção errada. E possa atuar em cima disso rapidamente, né? Porque se você conseguir atingir todos os KPIs da forma correta, você consegue chegar lá. Então, por exemplo, o teu objetivo é de ter 10 milhões de reais daqui a 10 anos. Então, alguns KPIs de que eu estou chegando lá é putz, eu tenho um KPI de rentabilidade média no ano. Então, o meu KPI é 7% de rentabilidade no ano. Cara, se nesse ano eu tive 6%, putz, eu tô um pouco abaixo. Então, eu preciso rapidamente mexer no meu aporte. Ou aumentar a rentabilidade do ano seguinte. Eu tenho um KPI de aportes mensais, que, pô, é mil reais. Eu aportei 1.500, putz, eu tô acima do KPI. Então, eu posso modificar alguma coisa ou não. Então, é o que vai me ajudar a chegar lá. Agora, como eu faço, eu... Não faz muito tempo que eu comecei a traçar metas pra minha vida pessoal. Metas mesmo, no papel. Eu comecei isso no Instagram há mais ou menos 3 anos. Então, eu criei um meio que um ritual meu, né? Último dia do ano, eu coloquei as minhas metas públicas pra todo mundo acompanhar. O que foi, ao mesmo tempo, muito motivador e, por outro lado, um grande tiro no pé. Né? E acho muito interessante vocês chamarem pra esse episódio, porque, cara, vai ser uma parada meio polêmica, né? Acho que vocês foram na sacanagem aqui. Não, eu não lembrava. Você falou agora. Eu acabei de lembrar que você, de fato, tinha colocado várias coisas lá. Não, mas é legal. Eu ia te perguntar sobre uma outra coisa, sobre os investimentos, por exemplo. Você traçava isso, uma rentabilidade alvo pra sua carteira, um total de aporte? Só que eu não comecei. Porque eu não fazia essa questão da rentabilidade. Eu traçava o que tava sob o meu controle. Eu pensava, esse ano, a gente tem que investir tantos mil, por exemplo, né? Um percentual da renda ou um volume financeiro fechado. Que, no meu caso, era muito simples, né? Era o cenário público. Então, ganhava a mesma coisa todo mês. Eu até ficava impressionado com os amigos meus que todo mês queriam ver o contra-cheque. Era igual. O cara queria ver todo mês e sentir uma diferença. Meu Deus, era igual. Não mudava quase nada. Era, tipo, vai pra uma missão e mudava alguma coisa. Mas eu pegava o que tava sob o meu controle. Até parafresando o Sêneca. O primeiro momento Sêneca do podcast. Demorando, né? Ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as ações, mas não os resultados, né? O começo está em nosso próprio poder. A fortuna decide o assunto. Então, não sabia quanto é a renda e a carteira. Mas o que tava sob o meu controle eu fazia questão de controlar e eu batia mês a mês pra chegar no objetivo anual. E esse objetivo anual era visando chegar no objetivo de 10 anos. Que era muito distante. Então, eu fazia a questão de dividir em metas menores. E eu falava com a Malu no começo do ano. Falava, ó, a gente tem que chegar no final do ano assim. E isso era público também. O pessoal do quartel sabia que eu queria em 10 anos poder sair do exército. E podia ser um tiro no pé, de fato. Porque eu já imaginava se não tivesse acontecido, né? Encontrando com o pessoal da minha turma, os caras, tu não ia sair? Tu não ia sair? Tu não ia sair? E o negócio de meta é falada porque quando você... É igual assim, o avião só vira notícia quando cai. Então, se você bater 20 metas mas não bater uma, você é o cara que não bateu a meta. É verdade. Então, por isso que é um tiro no pé. Mas uma coisa que o Bruno falou agora de 10 anos, eu lembrei, ele sempre fala isso, que a gente supervaloriza o que a gente pode fazer em um ano. É, a gente superestima. Superestima. E subestimam o que a gente pode fazer em 10 anos. Então, eu e o Bruno, a gente começou a trabalhar com internet há, sim, 6 anos. Eu sempre erro essa conta. Sim. E a gente nunca imaginou que a gente ia chegar até aqui, obviamente. Mas, se a gente tivesse feito uma projeção, provavelmente a gente não pensaria em algo tão surreal como a gente tem. Nunca. Nunca. Talvez sob efeito de drogas pesadas, né? Só desse jeito, porque não daria pra pensar que as coisas teriam caminhado pra esse destino. Mas uma questão que você me lembrou dessa parte de você expor suas metas como pública é que pode ser muito bom ou muito ruim, como você mesmo disse, né? E quando a gente serviu... A gente serviu porque a Malu era minha esposa, foi junto comigo, né? Mas não tava no exército. A Malu, ela não se daria bem no exército. Não ia dar todo mundo na meta. Não ia dar certo. Mas, ô, só conta uma coisa dessa história pública. Por favor, fala aí. Foi assim, quando eu, pela primeira vez, decidi mostrar minhas metas, eu mostrei metas pessoais nas redes sociais. Era meta de crescimento? Tinha metas de tudo. Tinha metas tanto as profissionais quanto de crescimento no Instagram, quanto de patrimônio mesmo. De dinheiro que eu gostaria de ter investido no Rumo ao Bilhão, né? Que era o Rumo ao Bilhão na época. E foi muito legal na época e me motivou pra caramba. Só que o que aconteceu? Chegou o final do ano e, cara, e eu tinha batido todas as minhas metas profissionais. mas de longe, assim. Muito mais dinheiro, muito mais negócio, muito mais seguidor, muito mais impacto, muito mais tudo. Livros, tudo. Aí, no outro ano, eu fiz a mesma coisa. Só que, eu coloquei muitas metas. Aí, eu cometi um grande erro. O Jó acabou de falar, né? Poucas metas. Eu coloquei muitas metas. E, cara, e não dá, porque não dá pra você ter várias direções. Parece que são várias direções, né? Não dá pra dizer que tudo é uma única direção. Então, isso daqui me atrapalhou. E eu bati de novo as metas profissionais. E se você coloca metas diferentes, tipo, do campo pessoal, do campo profissional, são muitos campos diferentes, é mais difícil ainda. Porque é aquela famosa frase, não dá pra você tirar 10 em tudo. Então, não dá pra ter o melhor relacionamento do mundo e, ao mesmo tempo, você trabalhar 100% no seu negócio e aí você bater, sei lá, todas as metas em todos os campos. Então, eu acho que campos diferentes também é mais difícil. Infelizmente, né? Mas no Exército, um ponto interessante que eu vi lá em Boa Vista era o seguinte. O pessoal ia pra um curso chamado Guerra na Selva, que é um dos cursos dentro da parte combatente do Exército mais difíceis, né? E o que acontecia é que os quartéis colocavam um cara pra assistir uma bandeirinha específica dele num mastro pra todo mundo ver e ele ia pro curso. e depois ele só arreava aquela bandeira quando ele voltasse do curso brevetado, ou seja, ele concluiu o curso ou se ele desistisse ia ter que ir lá e arrear a bandeira e todo mundo ia ver que ele tinha desistido. Na frente do quartel de todo mundo de uma formatura. Você tinha que abaixar a bandeirinha se você desistisse. Era uma pressão pública muito grande. E eu não fiz esse curso, mas amigos meus fizeram. O irmão da Malu é Guerra na Selva que vários deles falaram cara, eu queria ir embora todo dia. Mas eu pensava na humilhação que seria eu chegar lá pro meu soldado e ele ia falar e aí a intendente desistiu, desistiu. Ele falou, então eu não queria passar por aquilo. Os caras aguentavam por conta dessa questão da bandeira. E é pra finalizar, nesse último ano, não 2021, 2020, né, pra 2021, eu botei várias metas, cometi esse erro de novo, botei várias metas e uma delas, que era uma das coisas que eu mais queria era emagrecer. Eu queria muito emagrecer. Pô, Thiago, ainda dá tempo, hein? Não, mas calma, mas eu vou. Já vem propaganda no material, Zé, é o que a Malu já lançou, amor. Eu não vou fazer, mas eu não ia fazer, eu não ia fazer, não. Eu vou ajudar vocês. Aí o que que aconteceu? Aí eu peguei e falei, cara, tudo que é profissional eu bato, e aí tem o negócio de botar metas ambiciosas e metas não tão ambiciosas. Comigo, o que eu percebi é que no trabalho eu posso colocar metas muito ambiciosas e na minha vida, acho que não teve uma vez, num período de um ano, que eu não fiz algo muito maior do que eu imaginava. Porque, sei lá, acho que é mais elástico aqui. Na minha vida pessoal, eu queria emagrecer muito. E aí eu trouxe do mundo dos negócios a minha inspiração erradas. Isso é um grande aprendizado também. Porque, cara, eu coloquei uma meta de perder, eu acho que era 27 quilos. É muita coisa. E você nem precisa. E eu nem precisava isso. Só que assim, eu fui sem consultar um médico, sem nada. Você ficou muito magro na época que eu lembro. Exato. Você tava muito magro. Não, então. Só que, e pra me dar mais gás ainda, eu vi um amigo na internet que falou, meu, por que você não bota aí que você não batesse aí? Vai pagar 500 mil reais aí. Aí eu falei, vou pagar 500 mil reais se eu não bater essa meta. Resumindo, cara, foi chegando no final do ano, aliás, eu comecei a perder, perder, perder. Eu perdi 20 quilos. Tiago, tava quase um putô num braço. Competitivo, né? Fazendo conta, se eu serrar a perna. Se eu serrar aqui, meu Deus do céu. Não, aí eu perdi 20 quilos, cara. Foi bizarro, eu tava indo muito bem, assim, e tinha muita folga ainda de tempo. Aí veio a pandemia. E eu não consegui lidar. Né? Porque o meu foco do trabalho, muitas coisas aconteceram, tirar meu foco, não era minha prioridade. E aí eu comecei a voltar o peso. Chegou no final do ano, eu falei, João, preciso perder sei lá quantos quilos era. Dá? Aí ele falou, mano, saio fazendo abdominal todo dia, inflexão aqui no escritório mesmo, que olha, acho que dá. Vai ser foda. Aí eu vi que não ia dar, me desanimei. Também tem isso com a meta. Outro aprendizado. Quando você vê que não vai dar, você se desanima. Tá frustrado, né? Me frustrei. Aí virou o ano, ferrou, não bati minha meta. Não paguei os 500 mil ainda. Preciso pagar, aliás. Tá em night in place. Tchau, eu vou pagar, aliás, não só 500, vou pagar mais, vou pagar um milhão, vou fazer uma doação. Pô, que bacana. Pra uma instituição, vai ser bem bacana. E assim, e fica vários aprendizados aqui. Uma meta errada, muito grande. Além disso, porra, tomar cuidado pra você não se frustrar quando você vê que você tá longe da meta e não parar de, mesmo assim, ir pra frente. Eu acho que as metas elas precisam ser revistas periodicamente. Só que o problema é que como eu cravei lá, eu não podia rever a meta. Esse era um grande problema. Isso é muito ruim. Então assim, você precisa rever todas as metas, é igual nos negócios, cara. Você tem uma expectativa, mudou, puta, peraí, vamos rever o plano. Porque se não, você vai parar de trabalhar porque não vai bater. Então foram vários erros consecutivos, isso machucou, e aí eu fiz uma coisa diferente pra esse ano. Eu não coloquei meta. De nada? De nada. Aí quando chegar na meta, dobra a meta. Olha só, a única coisa que eu coloquei foi direção. E no trabalho, sim, aí a gente pôs muita meta. E já bateu todas. Foi o ano com mais metas que a gente colocou. Não batemos todas não ainda. Mas assim, em relação à vida pessoal, eu não coloquei meta não. Só direção. Tentar fazer uma coisa não tão agressiva quanto eu fiz as últimas vezes e tô indo agora. E aí